Fala galera, bom, aqui é um videozinho rápido, só de registro, esse carburadorzinho aqui é do Varte Freitas, vizinho da gente aqui desde que eu abriu a oficina, tem um corcelzinho 1, tá abandonado esse corcelzinho lá no rancho dele, e ele falou que ia trazer o carburador pra mim aqui, só que esqueceu de trazer a bazinha, trouxe desse jeito aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desmontar o que for possível aqui, né, olha, tá injetando pó, e fazer uma limpezinha aqui, né, dar uma limpada geral nisso aqui, deixar ele bonitinho, a última vez que eu limpei esse carburador deve fazer mais de 10 anos, e ainda assim ainda tem verniz aqui, ó, quer ver, deixa eu tirar o flash pra vocês verem. Mais de 10 anos que eu limpei, hein, ainda tem parte do banho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, trocar as juntinhas, um grauzinho aqui, e já volto, beleza? Valeu! Bom, gente, tá isso aí, ó, planeamos aqui a carcassinha do Varte, a tampa tá pior do que a parte da carcaça, velho. Olha que lixão que tá. Então agora a gente vai pôr no banho, e a gente volta. Bom, galera, vamos lá, ó, tá aqui o carburadorzinho do Varte Freitas, né, a gente fez uma limpeza geral, tava muito encrostado, né, tava super encrostado, óbvio, ele ficou limpinho, mas fica meio manchado, né, e esse aqui a gente tinha feito faz uns 10 anos, acho que a última vez que eu limpei. Os jiclezinhos, as coisinhas aqui, tudo limpinho, tudo certinho, parafusinho, a gente vai pegar um joguinho de junta aqui, né, e um injetorzinho, e já voltemos, valeu! Bom, galera, vamos lá, ó, tá aqui o carburadorzinho do Varte, DFV228, tá, já tá tudo limpinho, tudo montadinho, troquei o reparo, que é o injetor, troquei o jogo de juntas, troquei a agulha que tava estourada, né, A gente montou aqui, ficou zero, tá indo aqui, ó, a junta da base, a junta da flanja aqui entre a carcaça e o carburador, e aqui, tá indo uma trava R também, pra ele poder conectar lá. E o que que acontece? O carburador tá montado, só que tá sem a base, então aqui ainda vai o difusor, depois do difusor vai a juntinha amarelinha ali que vocês tão vendo, né, vai encaixado aqui uma peça que conecta o injetor, os dois parafusos, aí tem a junta de baixo que vai ficar lá, no pezinho do carburador, o fogador também tava travadão, a gente destravou ele aqui, e ficou chique, beleza gente? Então é isso aí, esse aqui é um videozinho curto, é um videozinho de registro, né, é do Walter Freitas, meu amigo aqui, que mora em frente a minha oficina faz uns 100 anos, acho que nasceu aqui na frente da oficina, e eu conheço faz 25 anos, né, então ele pediu pra mim, infelizmente ele tirou parcialmente lá, ele não tem muitos dons não, ele achou que a base ficava no coletor, né, e o rancho é bem distante daqui, e amanhã ele vai pro rancho, então ele falou, bicho, dá um jeito porque o carro eu quero funcionar, tomara que dê certo lá, se depender dessa parte vai funcionar perfeito, tá bom? E você aí que tem o seu carburadorzinho da FV do Corcelzinho, que nem o Varte aqui, ó, Silvio Carburadores, restaurando os seus sonhos, tá bom? Nosso telefone é 17 32353565, nós estamos em São José do Rio Preto, São Paulo, quer mandar um e-mail pra mim? silvio.carburadores.com, ou então dá uma ligadinha de segunda a sexta das 9 às 17, fala diretamente comigo, né, se você for da região, liga, agenda um dia com a Natália aí pra trazer pra fazer o serviço, a gente faz o serviço no carro, né, que é muito melhor do que eu fazer o serviço só no carburador e você depois ter que se virar, não é verdade? Apesar que eu ter que se virar aqui no caso do Varte, ele vai ter que se virar porque ele me trouxe um pedaço do carburador, não trouxe tudo, mas normalmente a gente já manda ele pré-ajustadinho, a pessoa normalmente tem aí que corrigir de repente uma mistura, corrigir aí uma altura de marcha lenta se for necessário. Essa folga aqui no afogador não tem nada a ver, isso aqui é só o afogador, não dá entrada de ar, não dá nada. Beleza? Então é isso aí, gente, tamo que vamo e qualquer coisa, estou aqui restaurando os seus sonhos. Valeu, gente, e até a próxima!